O prefeito da cidade, padre Aníbal do PT, ele decretou estado de calamidade pública após as fortes chuvas. O gestor municipal se solidariza com as famílias neste momento de sofrimento. As equipes das secretarias municipais estão empenhadas no acolhimento e atendimento às famílias que foram diretamente e indiretamente afetadas. A gente vai ouvir aqui, ele vai falar pra gente. Nossa cidade está arrasada com a tromba d'água que caiu ontem. Mas vamos pedir união pra toda a nossa comunidade. É hora de somarmos os esforços para que nós possamos, o quanto antes, colocar a nossa cidade em ordem. Foi muita lama, muito barro, foi muita chuva. A gente sabe do sofrimento de muitas pessoas. Mas vamos, com a ajuda de Deus e com a união do nosso povo, colocar em ordem a nossa cidade. Nós temos muitas máquinas, caminhões carregando barros, transportando em túlio, mas vamos trabalhar hoje o dia inteiro. E se Deus quiser, nós vamos colocar a nossa cidade em ordem, com a benção de Deus. Vamos todos, de mãos dadas, unidos, transformar a nossa cidade. Porque aqui moramos, daqui cuidamos. Boa sorte ao povo do Bom Jesus do Galo, né? E a gente vê ali a solidariedade, muita gente participando, né?